Música Pampa Debates, oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Unined Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Piscoito Zezé, carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul, simplesmente para ver você crescer. E sistema Ossergs Sescope RS. Cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Sejam muito bem-vindos ao Pampa Debates, espaço diário para análises e discussões sobre temas polêmicos e de interesse público. Substitui o Paulo Sérgio Pinto e estará de volta na segunda-feira. Manchete do dia, o presidente da Petrobras caiu e deixa a conta para nós. A prática da oscilação quase que diária no preço dos combustíveis só poderia levar a um desastre. Quando havia aumento na refinaria, atingia a todos. Em caso de redução, o benefício não chegava ao consumidor, dada a velocidade das mudanças. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, insistiu e caiu. Deixa, então, uma conta altíssima, sem precedentes, para a população pagar. Em um país desenvolvido, responderia pelo que fez. Qual o perfil que deve assumir o comando da Petrobras? É a primeira pergunta que faço aos participantes. O médico, ex-deputado estadual, ex-vice-presidente da Assembleia Legislativa, Mário Bern, filiado ao PPS, Partido Popular Socialista. Deputado estadual, Adão Vila Verde, filiado ao PT, Partido dos Trabalhadores, ex-presidente da Assembleia Legislativa, Brigadeiro Raul Dias, e o presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Walter Naglas, está enfiliado ao MDB, Movimento do Democrático Brasileiro. Era PMDB, agora MDB, com deferimento do Tribunal Superior Eleitoral. Na onda da troca de nomes. Troca o nome, tem que trocar também um pouco da política e do conteúdo. Tomara que sim. Bom, esperamos todos nós, em relação aos outros partidos também. Eu luto para isso. Bom, então a pergunta é esta. Qual o perfil que deve assumir o comando da grande estatal brasileira, uma das maiores do mundo, cuja política levou este desastre, não houve um brasileiro que não fosse atingido por esse encaminhamento da oscilação de preços? Quem deve assumir a Petrobras? Posso começar? Com licença dos meus colegas, eu me atrevo aqui, na verdade sou o mais novo, então peço licença a vocês. Eu acho que foi um erro atroz. Na verdade a política tem se acovardado cada vez mais, porque é um sentimento geral de que a política não presta, de que ela não resolve mais as coisas e os políticos foram se encolhendo nesse sentido e foi crescendo no Brasil uma ideia de que tem que ser substituída a política pela tecnocracia. Na verdade a tecnocracia, a burocracia, elas são tóxicas. Elas vão cada vez mais crescendo, crescendo, crescendo e a política acaba sendo vítima da própria tecnocracia. Me lembrou essa história do reajuste diário, na época do Sarney e da hiperinflação, ou na época da Alemanha pré-hitleriana, que o cara andava com uma maquinazinha de reajustar e todo dia tinha que reajustar o preço dos gêneros alimentícios no supermercado, na gôndola. Isso é insustentável, sob qualquer aspecto, e tu tens razão, o preço subia e não descia nunca. Eu me lembrei que o Pedro Parente uma vez disse, numa entrevista que eu vi, me marcou muito, que a função do assessor era igual à do transistor. Você sabe para que serve um transistor? Ele disse o seguinte, o transistor serve para se queimar e salvar o principal. Essa é a função do transistor no equipamento eletrônico, ele se queima e salva o principal. O antigo fusível? O fusível, né? O fusível. Pois bem, ele foi, nessa vez, ele vaticinou, quem sabe naquele momento, o seu próprio destino, porque ele se queimou e teve que se queimar para salvar o equipamento principal. Uma política desastrada, o barril, Armando, não sei o que era isso, o barril custa o seguinte, em todas as informações de quem trabalha com isso, 10 dólares o preço do refino do barril, né? E a Petrobras vendendo a 90 dólares o barril refinado. Quer dizer, ela poderia chegar num preço ponderado. E por que eu falei da diferença do técnico e do político? Porque o técnico toma uma decisão e, muitas vezes, ele não tem o filtro que o político, na melhor acepção da palavra, precisa ter. Da grande política. Da grande política para tomar as decisões corretas. Sentir a população e aplicar a essa vontade meramente técnica esse filtro. Quem sabe, se tivesse aplicado esse filtro, teria se conseguido chegar num preço ponderado e numa política que não implicasse num aumento quase que diário do preço dos combustíveis. E colocar, para concluir, um país inteiro numa crise como a que nós chegamos e numa instabilidade que é absolutamente insustentável. Como tu disse, fica a conta para o Brasil pagar. Isso aí é uma circunstância que afeta também a Argentina, porque o presidente Maurício Marques está enfrentando um problema grave, ele não quer mais subvencionar combustível. Aqui nós tivemos um largo, por um largo período, o subsídio para o trigo, o subsídio para o combustível, até que se esgotaram os recursos que nós estamos trabalhando. Só me permita dizer o seguinte, mas não precisa subvencionar. Só precisa desonerar. Não. Tira o peso dos impostos de cima. Aí nós chegamos à questão fundamental. O Brasil pode abrir mão dos 45% de impostos sobre os combustíveis? Essa é a pergunta que se faz. Com esta estrutura, com esta máquina, com este ônus e com o déficit de quase 600, déficit, diferença entre receita e arrecadação de 600 bilhões, dá para fazer esse jogo? Deputado Vila Verde. Eu, em primeiro lugar, a boa noite, nossos telespectadores, os participantes do programa, te armando. Eu diria três coisas. Primeiro, eu responder a tua pergunta. Eu acho que quem deve substituir esse desastre do parente é outra política. E não pessoas, indivíduos. É outra política. Tem que alterar essa política aí. Porque esta foi uma política que levou o país de 2017, em 2016 para 2017, importar mais ou menos, na casa, de 90% do combustível de fora, 20% daquilo que é importado hoje dos Estados Unidos, do Brasil, da Bolsa, do equilíbrio da balança comercial brasileira do ponto de vista de importação e exportação, 20% é americano. O setor nacional perdeu espaço para quem leva, compra o petróleo in natura aqui, como commodities, e agrega valor fora para trazer para dentro do nosso país. Isso significa que nós estamos aumentando a nossa importação, portanto, ampliando a balança e desequilibrando a nossa balança comercial. Ao desequilibrar a balança comercial, isso aí só prejudica a capacidade do país. Isso incide diretamente nas nossas refinarias, que baixam o seu padrão de operação. E isso causa, além desse prejuízo enorme para a economia, para os empresários, para o desenvolvimento do país, leva todo esse preço, obviamente, lá para a ponta, para o cidadão e para a cidadã que está nos ouvindo, que é quem vai pagar a conta de tudo isso aí. Então, para mim, primeiro, tem que mudar a política e não os indivíduos que estarão lá. Segundo, eu acho que esse debate, e estou aceitando ele aqui, o debate sobre tributação, eu sou um daqueles que acho que o Brasil, diferente de muitos, não tem um problema de que o custo brasileiro é o custo da tributação. A minha visão é o seguinte, o problema no Brasil é o problema que é o seguinte, do ponto de vista tributário, é a desigualdade. Aqui o imposto é só sobre o salário, é só sobre o salário e sobre o consumo. Qualquer cidadão, do mais simples possível, que tomou um refrigerante, e qualquer cidadão do mais abastado possível, que tomou um refrigerante, paga o mesmo imposto nesse país. E quem é assalariado paga 27,5% do salário, do seu imposto de renda descontado, todo mês. Não tem, no modelo brasileiro, outra forma, não se cobra tributo que não desse jeito. Assalariado e sobre os produtos de primeira necessidade, portanto, o cidadão comum que está nos assistindo é quem paga. E acho que isso aí leva a um problema brutal. O principal problema, do meu ponto de vista, de desigualdade desse país é o modelo tributário brasileiro. Eu quero entrar nesse debate depois. Integra-se à mesa do Pampa Debates o deputado estadual Luiz Augusto Lara, integrante da bancada do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Mas a pergunta que eu fiz, qual o perfil do novo comandante a ser escolhido para dirigir, para determinar os destinos da Petrobras? Mário Berdo. Armando telespectadores e companheiros de debate aqui na Pampa. Houve três erros, na minha opinião, assim, enunciando já e mancheteando. Primeiro, um governo fraco, fraquíssimo, sem autoridade nenhuma, nomeia o Pedro Parentes para a principal estatal brasileira, esquecendo de dizer ao Pedro Parentes que é um executivo de mão cheia. É um homem do bem, é bom para administrar a empresa privada. Diz, olha, essa aqui é uma empresa estatal que tem o oligopólio do refino do petróleo e tem um componente social. O Parentes é só um executivo, ele foi ministro-chefe da Casa Civil e foi um desastre daquele tempo todo, aliás, o pior período do governo Fernando Henrique foi quando o Pedro Parentes era o chefe da Casa Civil. Ele não é do ramo, é um homem de fim do trato e é bom executivo. Segundo aspecto, ele quis acrescentar à sua já rica biografia, como o homem da empresa privada, uma política. O PT, o governo Lula e Dilma quebraram a Petrobras, levaram três anos para fazer isso, com corrupção, com má gestão, com tudo que tem de ruim em gestão pública. E é impressionante, né, a Dilma se reunindo com o Lula para falar o que é de poder não fazer com a Petrobras, pelo amor de Deus. É hora de ficar quieto, quebraram a empresa. E o 40 quis em um ano, dois, recuperar a Petrobras às custas do povo brasileiro. Esse é o problema maior. Agora, é um governo tão fraco e tão incompetente que foi avisado pela entidade tanto patronal, que reúne 70% do transporte, ainda no mês de março, foi avisado ano passado pelos caminhoneiros autônomos que a situação do frete estava insustentável e não deu bola. Eu fico pensando, Padira, né, o ministro gaúcho, um bom articulador, sem nenhuma dúvida, olha, fez... é que o governo é fraco, não tem autoridade, mas naufragou como articulador. O governo se ouve muito mal, foi derrotado. E quem vai pagar agora é o povo brasileiro. E por que o parente saiu? Ele saiu e ele pediu demissão? Era um termo que não tem cacife para demitir ninguém. Essa é a verdade. O país saiu porque ele disse, simplesmente, olha, eu vou continuar com essa política. E como não interessa ao governo, agora, depois desse descalabro todo, ele saiu, pegou o moleque, foi embora e vai cuidar agora da Brasil Furso. Manifestação do senhor João Carlos de Passo Fundo. Um grande abraço aos nossos amigos que nos acompanham na encantadora cidade de Passo Fundo. Ainda bem que caiu o senhor parente da Petrobras, mas ele era adorado e idolatrado pelos investidores nacionais e internacionais, pois arrumou as finanças da companhia para tentar salvar a herança maldita que o PT nos deixou. Tomara que o próximo presidente não seja igual. Qual deve ser o perfil do novo presidente da Petrobras, Brigadeiro Raul Dias? Muito bem. Vamos saudar os nossos telespectadores, nossos amigos, amigas que sempre nos prestigiam. Armando e a mesa, já foi tocado aqui e é muito claro, irresponsabilidade, incompreensão política e total falta de gestão. É isso. Então, isso nos levou a este descalabro. Uma pitada de insensibilidade. Pronto. Mas exatamente, porque como não tem gestão, não tem essa coisa da sensibilidade política, porque ele tinha que gerir. E ele não gere. É como o Mário falou. Acabou. Não tem gestão. Então, foi exatamente isso que levou. Ele olhou só a questão financeira friamente, né? Sim. Ele olhou o lado... Eu tenho um buraco, eu preciso tapar esse buraco. Pronto. Vou tapar o buraco. Às custas de qualquer coisa. Não pode ser assim, tia. Mas eu acho que os consumidores até seriam sensíveis se isso tivesse mais transparência e não acabasse sendo o marisco na briga entre o Mário Rochedo. Nós, consumidores, acabamos sendo o marisco e o governo não teve sensibilidade para perceber isso. Tem uma história muito interessante no livro de memórias do Roberto Campos, A Lanterna na Popa, que ele conta que o presidente Jânio Quadros o chamou. Ele era um economista muito jovem, ali de Goiás, mas já se destacava. E o presidente Jânio Quadros o chamou para fazer um pacotaço na questão do gás, dos combustíveis, enfim, dos derivados de petróleo. E ele achou aquilo ruim. E ele disse para o presidente que achava ruim. O presidente disse, não, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dizer que isso é para enfrentar o monopólio dos americanos. Aí ele pegou o avião de Brasília, está lá no livro, ele pega o avião de Brasília e vai para o Rio. Quando ele chega no Rio, desce no táxi e pega, e o motorista de táxi, quase sempre são uma espécie de termômetro da sociedade, pergunta para o motorista, o que o senhor achou desse negócio? Ele disse, olha, eu achei horrível, vou pagar mais, mas o senhor sabe do seguinte, se for para enfrentar, é muito da psicologia que o PT usou durante muito tempo, se for para enfrentar os interesses dos americanos aqui no Brasil, porque ali ainda viviam as ondas de choque do suicídio do Getúlio, aquela coisa, eu não me importo de pagar mais. Aí ele viu que o Jango tinha uma sensibilidade política, que era exatamente isso que eu estava reclamando na primeira fala, que faltou a ele como, simplesmente como um cara que olhou friamente o número. O Roberto Campos, diplomata, ministro, grande economista, um dos cérebros do movimento de 64, ele costumava escrever durante um período, era um artigo semanais no jornal do Estado de São Paulo, e num dos artigos ele abordou a tentativa do governo de aumentar tributos, e ele escreveu uma frase, ele se sentizou hoje assim, o morcego, quando pica o gado, é só para sobreviver, ele não mata o gado. Então, com a população, em relação aos impostos, mais ou menos, o que aconteceu agora, com esse aumento desmedido e desregrado e completamente anômalo, foi isso, fizeram matar o consumidor. Opinião, boa tarde ao ilustre deputado Luiz Augusto Lara. Boa tarde, boa tarde. Nesse episódio todo que o senhor está acompanhando desde o início da manhã. É, eu agora aqui estava ouvindo atentamente meus colegas de mesa aqui, e a gente concorda praticamente, é quase unânime, né, as colocações. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um passo adiante, né? Como que o governo está resolvendo a redução do valor do diesel? Há quem diga aumento de imposto. Não, não é aumento de imposto. É diminuição de isenções fiscais. Ou seja, tem muito dinheiro para queimar nas isenções fiscais, tanto lá no governo federal, quanto aqui, no governo estadual. Um terço da receita, ela é dada sob forma de isenções fiscais ou créditos fiscais a empresas que nem mesmo o tribunal de contas sabe se aquele processo está adequado ou não, porque não tem acesso aos processos de isenção fiscal. Então, tem uma fonte no orçamento que pouca gente se dava conta. E agora, o episódio dos caminhoneiros está mostrando que é uma fonte de receita, sim. É a diminuição de algumas isenções fiscais que não se mostram eficazes. Nós estamos falando isso há muito tempo. Eu agora, ouvindo Mário Berne, meu colega, deputado Mário Berne, deputado, aliás, que faz falta na Assembleia, sua forma objetiva, o seu senso crítico das coisas. Deputado, mas é verdade mesmo. E o Vila Verde, nosso deputado, é um deputado com esse perfil também. Então, por isso, acho que pessoas como vocês são importantes no parlamento nesse momento, porque tem que ter opinião. Não dá para a gente ficar assim que a grande mídia abafa a opinião. As pessoas têm que ter opinião. E essa opinião das isenções fiscais, muitos vêm se levantando quanto a isso, mas a grande mídia tenta abafar. Aqui a gente fala sobre isso nesse programa, mas vai falar em grandes programas de emissoras. Aí, mas você não fala, você não tem nem contraponto sobre isso. Quando eu falei do governo do Estado ajudar a baixar o ICMS aqui do diesel, um grande jornal de circulação diz assim, mas como? Mas o deputado não sabe que nós não temos mais dinheiro? Tem sim, o governo federal mostrou, está diminuindo a isenção fiscal para bancar o preço do diesel. Então, nós temos que aprender mesmo com os caminhoneiros, viu? Eu acho que é essa... O Cremers, o Cremers voltou a Caxias do Sul para, mais uma vez, conferir a situação do postão 24 horas. Agora, o Cremers está contando com o apoio do Ministério Público para ajudar a resolver os impasses da instituição e exigir responsabilidade do gestor municipal. Só a ação conjunta pode garantir as melhorias necessárias para o adequado atendimento à saúde da população. Cremers, ações efetivas pela saúde. Manifestação do senhor Júlio de Gravataí, a quebra do monopólio da Petrobras é urgente para o bem do povo brasileiro. Já tenho 51 anos, desde que me conheço, não lembro dessa empresa ter favorecido a população. Armando, saiu aqui o nome do senhor Ivan Monteiro, atual diretor financeiro da Petrobras, como novo presidente, o conselho da Petrobras, escolheu ele o novo presidente interino da empresa. Ivan Monteiro, diretor financeiro. Eu quero, seguindo a linha do que disse o Roberto Campos, e de forma muito fraterna aqui, discordar um pouquinho. Acho que o carrapato ficou maior do que o boi. O Estado brasileiro... Tem um economista, se chamava Laffer, tem um estudo que se chama Curva de Laffer. Ele chegou a uma conclusão de que o valor que uma sociedade consegue pagar em termos de tributos deve girar algo em torno de 33%. Várias cadeias produtivas no Brasil, nós estamos pagando muito mais do que isso. O Brasil é um dos países que mais tributa no mundo. Pode ter, em parte, razão. O deputado Vila Verde tem alguns setores que estão pagando mais e pagando menos. Todos estão pagando. E todos os produtos são tributados. Desde o arroz, o feijão, o remédio. O governo é sócio na doença das pessoas. A gasolina, o telefone celular é o mais caro. É um dos mais caros do mundo. Nas Américas é o mais caro o telefone celular do Brasil. Então, o governo tributa demais. O consumo, principalmente, se fala. Então, se quer falar todo ano em reforma tributária, não se consegue fazer a reforma tributária, porque, de novo, o Estado é muito grande. Aí, o pessoal falava o seguinte, é a intervenção militar. Eu perguntava o seguinte, meu querido brigadeiro, que sabe do respeito que tem pelas Forças Armadas, vai assumir a intervenção militar. No dia seguinte, deputado Mário Berdo, diminui a carga tributária de 40% para 20%. No mês seguinte, não consegue pagar a brigada... Você não me fez, você é palavrão, não pode falar. Nem a brigada, nem os professores. Quem é do Estado Democrata e Direito, como as Forças Armadas são? Não pode falar a intervenção militar. Mas, olha, mas como é que faz? Não paga. Então, brigada, deixa eu fazer o seguinte. Não há espaço. Eu acho que tem, que não há dúvida nenhuma. E, deputado Lário, eu me permito discordar rapidamente no seguinte sentido. Várias políticas em vários países demonstram que, quanto menos a tributação e quanto, às vezes, quanto maiores os incentivos que se possa dar, a gente aumenta a produtividade, alarga a base tributária, gera riqueza. E isso é sinônimo de... Mas tem que ter controle no incentivo. Isso é sinônimo de prosperidade. Tem que ter controle. Hoje, no Rio Grande do Sul e no Brasil, não há controle dos órgãos de fiscalização. É uma caixa preta. Uma caixa preta. O problema não é o incentivo. O empresário paga demais nesse país. O problema é dar um incentivo e não ter a fiscalização, como todos os órgãos públicos têm. Eu sou a favor de dar o incentivo, sou a favor de diminuir a carga tributária, diminuir o Estado. O Estado brasileiro não cabe mais no tamanho da sociedade brasileira. Como foi citado, eu queria entrar nesse debate. Só a vila, por favor. Dois recordes só. O país que mais tributa e o país que mais dá incentivo. Nós estamos entre os três países que mais damos incentivo também. Eu preferia, eu não quero atribuir, primeiro não gosto de atribuir posição para ninguém, portanto, vou defender as minhas aqui. Eu defendo incentivo fiscal e defendo tributação. Mas eu defendo incentivo fiscal, evidentemente, com critério. Claro. A Lara sabe disso. É isso aí. Portanto, acho que não tem modelo, não tem projeto de desenvolvimento se não tiver política de incentivo fiscal. Agora, não tem essa de incentivo fiscal a roto. Estado, desde que existiu o Estado, quem é que sustenta o Estado? Quem é que financia as políticas? Quem é que faz saúde, educação, segurança pública, etc.? Eu não gosto muito desse debate de que o Brasil é o país que tem a maior carga tributária do mundo, está entre os maiores. Não. O Brasil é um dos países que tem uma das cargas tributárias mais injustas do mundo. O modelo americano, o modelo francês, só sobre herança, por exemplo, o modelo francês. 48%. Soberança. 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 Não, soberança. Soberança. 48%. Até hoje nós não conseguimos. Isso não existe, Vila. Me permite eu falar, eu te ouvi. Mas tem uma coisa que chama planejamento sucessório. Me permite. O cara bota no nome da pessoa jurídica, não tem o... O senhor não vai me permitir eu falar, presidente da... O senhor que é presidente da... Então, é o seguinte, eu lhe ouvi, assim, só ele... Mas me ouve. Uma das coisas, o telespectador que está nos assistindo, uma das melhores coisas que eu defendo e vou defender para o resto da vida é que a gente tenha apreço pelas diferenças que nós temos. Isso, Vila. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito disso. Acho que o problema nunca é divergência. Qual é o problema? É quando você não sabe tratar as suas divergências. Eu acho que a gente sabe tratar as divergências. Então, eu acho que esse debate é o debate que nós temos que fazer. Por quê? Porque reside aí, por exemplo. Como é que nós vamos discutir qual é a saída para essa política da gasolina? Se não entrar no debate sobre tributação e se não entrar no debate sobre a questão das ordenações e da política... Ou seja, porque essa política é uma política que atendeu os acionistas da Petrobras, tinha como objetivo vender os ativos da Petrobras e, ao fim e ao cabo, se... Vamos dizer assim, ela faz toda a política que o rentismo quer, ou seja, que a banca financeira quer e, no final, vai fragilizar. A Petrobras é exatamente para fazer isso que alguns disseram aqui, ou seja, vai vender essa empresa porque essa empresa é inviável do jeito que ela está. E não era até pouco tempo. É isso. Eu penso que todos os colegas aqui têm razão quando falam que é questão política. Mas, veja assim, não vamos sair fora do foco. Podemos discutir o que quiser. O Vila, eu sei que é um deputado plural, é um homem da política plural. Ele tem as convicções dele. Agora, ninguém resiste, não há nação no mundo, historicamente, que resista três desgovernos, Lula, Dilma e Michel, um atrás do outro. Corrupção absoluta, concreta, em todos os setores. Falta de gestão, irresponsabilidade. A Dilma era presidente do Conselho e houve o desastre de Passadena. Eu vou falar desse. Não preciso falar outras. E disse que não sabia. Eu respondi há pouco tempo sobre se o Geisel sabia, num programa também de debates, se achava que o Geisel, que era tido como um general bom, entre aspas, sabia ou não das torturas. E eu respondi para o repórter e para dois participantes do programa e disse, olha, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse em relação a Dilma ao Lula. Claro que sabia. O presidente da República que não sabe o que acontece no seu andar de baixo, tem que ir embora. Aliás, a gente é parlamentarista por isso. Portugal, Espanha e Itália. Agora mudou de novo a Itália, mudou a Espanha. Quer dizer, nós não podemos suportar 18 anos. Veja bem, PT e PMDB, Michel tem na turma do Michel e ali tem vigarista para tudo que é lá. Tem ministro que é do Michel, que foi da Dilma e tem que dizer assim, vigarista. Tem gente que está condenada, que está na cadeia e ainda tem uns. Eles não respeitam o Estado de Direito Democrático e querem falar em estatal. Tiveram 16 anos para administrar e quebraram. Quebraram com corrupção, com má gestão, maus negócios. Aumentaram de seis diretorias para 18. Fizeram um empregado, um conluio com padril partidário, juntaram e compraram outros partidos que roubaram junto e quebraram. Quebraram não só esta empresa, como várias outras. Fundos de pensões. Quem não lembra da potência que era a Petrus? A da Caixa Econômica, a FUNCEF, do Correios e Telégos? Quebrado. Porque a administração política, partidária, corrupta, populista, absolutamente irresponsável. Cadeia. Este é o centro da mudança política. Nós não podemos mais admitir que partidos políticos que tenham um programa de poder, de se perpetuar no poder, roubem a nação. Esse façam um compadril, cúmplices de outros partidos. E por isso que eu digo, como seria bom se houvesse uma renovação no Congresso? Eu não vou dizer de 100%, porque tem muito bons deputados em todos os partidos. Agora, aliás, eu quero dizer o seguinte. Aqui tem três grandes políticos. Três grandes políticos, já convivi com eles, sei da sua idoneidade moral e das suas convicções ideológicas. Agora, os partidos, do jeito que estão funcionando, viraram balcão, mesa de balcão, negociata. Isso é que tinha que terminar. Mas cabe a nós mudar isso. São os partidos políticos que vão oferecer os candidatos. Cabe a nós mudar isso. E ainda com a chave do cofre. Quer dizer, esse modelo político, financeiro que vai financiar as campanhas, a gente já sabe. Quais são os candidatos que vão ser apoiados pelas executivas nacionais. Esses vão ter muita chance de se reeleger. A Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita em realizar e estar junto. Por isso, está sempre ao seu lado, transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções para suas oportunidades virarem grandes conquistas. Procure a unidade de negócios mais próxima e saiba como o cooperativismo pode fazer parte da sua vida. Unicred, mais valor para você. Na coluna que publico, com muito prazer diariamente no portal e no Jornal do Sul, eu digo hoje que, sem demora, os candidatos à presidência da República não terão como escapar do tema déficit público. Isso também se estende aos governos estaduais. A diferença entre as receitas e despesas no governo federal terminará o ano em 560 bilhões de reais. É o déficit primário, somando-se ao que nós pagamos de juros. Os debates deverão ainda se concentrar em torno de desperdício de recursos, que são evidentes, e o controle de caixa, controle do dinheiro, dos gastos, sobretudo dos gastos na boca do caixa. Será, então, oportunidade de conferir se a austeridade e zelo com o dinheiro público, se essas condições dão voto. Então, eu pergunto, a austeridade e zelo com o dinheiro público dão voto? Eu, durante muito tempo, nós nos perdemos no Rio Grande do Sul numa discussão binária, simplista, de neoliberalismo e Estado máximo. De que o Estado tem que ou tem que participar ou não tem que participar. Eu não quis ser desrespeitoso com o deputado Vila Verde, mas a experiência da humanidade mostra o seguinte, que um povo não conhece a sua história e está condenado a repetir os erros do passado. As grandes fortunas, hoje em dia, tem uma coisa que se chama planejamento sucessório. O cara não põe mais no nome da pessoa física. No nome da pessoa jurídica, ele morre, não acontece nada. Mais do que isso. Isso é um grande fetiche, na verdade, da esquerda marxista, com todo respeito, mas sempre nesse discurso. Na França aconteceu a mesma coisa. As grandes fortunas foram embora do país quando se fez isso. Então, é algo que, às vezes, parece bonito no discurso, é inócuo na prática. Nós temos, sim, e aí, para além desse discurso, dessa disputa, é como a casa da gente. Se nós estamos gastando mais em casa do que a nossa renda permite, nós temos que diminuir o tamanho da despesa. É simples. E volto a dizer, o Estado brasileiro não cabe mais dentro da sociedade brasileira. Nós temos que decidir o que nós queremos. Nós queremos ter uma boa polícia, nós queremos ter boas escolas públicas, nós queremos ter um sistema de SUS que funcione, e o que mais, além disso? Nós queremos ter um judiciário sem privilégios, mais enxuto, mais eficiente, pactuar essas questões dentro de um modelo de economia de mercado e, a partir daí, começar a caminhar nesse sentido. Essa é a encruzilhada que o Brasil está se deparando nesse momento. Essa é a grande decisão. Essas coisas que estão acontecendo, esse modelo que chegou aqui, não é um modelo, deputado Lara, nosso, da nossa geração. A gente está pedindo licença para passar. E agora eu fico muito sentido, Borde, quando eu vejo essas campanhas de abstenção, de voto zero, de não participar da política, quer dizer, nos entregaram um país esculhambado e querem, a partir de agora, lavar as mãos e deixar para a minha geração esse país esculhambado? Não. A gente tem que assumir o controle desse negócio e mudar. Mudar com participação, mudar com voto e mudar com consenso. E o consenso é esse, olhar para as sociedades mais desenvolvidas e ver o que é possível. O que não é mais possível, de novo, vou dizer, vou insistir na figura, é que o carrapato esteja maior do que o boi. Então, eu pergunto, o que, o, como, e como é que esse episódio traumático, sem precedência na história do país, como é que isso vai influenciar, tanto, sobretudo, na campanha presidencial e também nas campanhas estaduais? Borde, eu tenho uma posição muito clara. Nós chegamos no limite. Foi muito importante a Petrobras, o momento histórico, lá atrás, no meados do século passado, com a criação da Petrobras, e veio outras. Isso ocorreu, inclusive, na segunda metade do século passado. Só que hoje, Borde, para mim, Petrobras e grandes estatais, acabou. O tempo acabou. Então, o que tem que se fazer agora... Olha a Embraer aí. Não, não, pronto. Olha a Embraer aí. O exemplo maior é a Embraer. Eu estou, eu estou, eu estou, eu te agradeço, porque eu ia me referir exatamente a Embraer. Houve um momento, um momento histórico brasileiro, que era realmente importante isso. Acabou. Tudo isso que nós estamos vivendo, na essência, é gerado pelo oligopólio desenfreado da Petrobras. E aí, o petróleo é nosso. Nossa coisa nenhuma, tia. Ele é, sabe de quem que é? Das grandes corporações, que existem dentro da empresa. O povo continua pagando caro pela gasolina. É essa a estrutura megalônia. É um troço enorme. Tem um dado, eu acho que é um dado muito importante para o telespectador examiná-lo, vamos dizer assim, para poder, inclusive, refletir sobre o que nós estamos conversando aqui. Nós vivemos na era do conhecimento, da inteligência, da inovação, da tecnologia, enfim, dos avanços da informática, essas coisas mudaram o mundo de forma absolutamente acelerada. Isso virou um valor enorme. O Brasil, infelizmente, é um país que tem um déficit tecnológico brutal, porque ele, a semelhança do que faz agora com a gasolina, ele importa muito mais produtos que são intensivos em tecnologia do que exporta. E a cada ano que passa, o grande tema tecnológico vira o grande mercado de consumo da humanidade, e nós estamos perdendo toda a inteligência, o conhecimento e a capacidade. Então, essa visão que o Brigadeiro apresenta aqui, talvez ela sirva, por exemplo, para criticar a Petrobras, porque ele tem uma visão, uma compreensão, eu respeito, nós já debatemos aqui. Agora, qual é o problema dessa visão? Essa é uma visão entreguista, essa é uma visão subordinada, essa é uma visão submissa, porque se a gente pegar ela e trazer ela para o setor privado, o setor privado também vai acabar operando assim. E é isso que acontece hoje. Nós, ao invés de pegarmos esses produtos aqui, que são produtos que têm uma alta capacidade intensiva em tecnologia, em desenvolver a inteligência, o conhecimento, a capacidade dele, e a gente deter isso aí aqui, e é isso sim que agrega valor, nós precisamos, na verdade, nós pegamos todo esse negocinho aqui e ficamos montando os pedacinhos aqui e aqui dentro fizemos isso aqui, a montagem disso aqui. E a gente acaba adotando uma política tão atrasada com um discurso que parece ser um discurso progressista, um discurso aberto, um discurso inovador e tal. Telespectador sabe por que a gasolina está a esse preço? Porque nós não estamos nem processando o óleo que é tirado do pré-sala aqui. Aliás, que praticamente dobrou a capacidade desse país. Mas também... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Está nesse preço de roubar a Petrobras. Não, não, não. O presidente, o presidente, eu só quero que tu me... Pela segunda vez eu quero que tu me respeite. Eu estou falando e tu vem me dizer que estão roubando. Eu posso entrar nesse debate contigo. Eu posso fazer esse debate contigo. Eu não quero fazer no ar aqui porque eu quero te respeitar. Mas eu não estou te desrespeitando. Então está bem, então me respeite. Mas eu estou te desrespeitando. Mas a verdade é... Isso é uma transigência não assinando. Estou defendendo opinião. A verdade é que o mundo está de forma tributária, mas ninguém oferece. Onde é que nós vamos cortar isso? Mas eu... Eu vou dizer para o telespectador, em primeiro lugar, número de ministérios tem que ser pela metade. Número de deputados, senadores, é um por Estado. Não precisa de 30 assessores. Mas isso é um elemento. Não, não, não. Isso é dinheiro. Um momentinho. Isso começa... Isso é dinheiro público. É dinheiro da população. Hoje, o deputado Lara está dizendo que vai sair o que o governo tirou as isenções. Mas também vai faltar dinheiro para as estradas, vai faltar dinheiro para o SUS, que já faltam, para a educação, para a ciência e tecnologia. Então a verdade é a seguinte, a política, por que ela está desacreditada além do roubo, além da má gestão e da incompetência? É porque o político sabe dar o diagnóstico do que está errado. Aí na hora de colocar o seu partido, muitas vezes o seu mandato a favor da redução e do exemplo, eu dou aqui um claro exemplo aqui. Nós temos aqui, na minha opinião, uma imoralidade que é uma aposentadoria de deputados. Uma imoralidade. Ah, vamos dizer, mas só custa 200 milhões. É outra imoralidade. O auxílio, moradia para quem mora em Porto Alegre ou para quem mora em Brasília e está lá trabalhando. Isso é uma imoralidade. Uma imoralidade contra os funcionários da segurança, da saúde, do executivo, foi a Assembleia Legislativa dá há três anos atrás 7% para si, para o Legislativo, para o Tribunal de Contas, para o Judiciário e para o Ministério Público. O Executivo, zero, zero por cento. Isso é uma imoralidade. Então, nós temos que começar dando o exemplo como os políticos, abrindo mão de aposentadorias, de penduricalhos, imorais, porque legais, eu não vou discutir. Vai lá o Conselho Nacional de Justiça, vai lá um ministro do Supremo e diz que pode, e o Fux, um dos melhores ministros do Supremo, que diz que essa imoralidade do auxílio moradilha, veja bem, auxílio moradilha, e ainda tem magistrado que tem a cara de pau e diz o seguinte, não, isso aqui nós temos é que é um reajuste disfarçado. E para sustentar essa imoralidade, vem uma maior, porque aí também toca aos parlamentares, que é votar favorável ao aumento de imposto. É verdade. Nós estamos pagando mais caro a energia elétrica no Rio Grande do Sul, mais caro a gasolina no Rio Grande do Sul do que em Santa Catarina. Por quê? Porque aqui, 27 a 26 deputados aumentaram o ICMS e vão ter que aumentar de novo no final do ano, será? Então, tem que barrar, é isso, não pode deixar aumentar imposto, porque a máquina se ajusta. Vamos agora, vamos agora ao quadro saúde com a doutora Lídia Longinotti. Lídia Longinotti, oncologista clínica. Na comemoração dos 25 anos do Instituto Capro, imaginamos oferecer algo muito especial para as mulheres. Seguindo uma experiência exitosa em centros especializados no Canadá e na Inglaterra, criamos um programa de diagnóstico de câncer de mama em 24 horas. Isso mesmo, através de um esforço coordenado por vários especialistas, mulheres com nódulos suspeitos de mama terão a confirmação ou não da presença de câncer no dia seguinte. E isto é muito importante. Identificar o câncer de mama mais cedo possível é fundamental para a cura desta doença. Depois do tumor de pele, o câncer de mama é o mais comum entre mulheres, no mundo e no Brasil. No ano de 2016, foram diagnosticados em nosso país, 58 mil casos novos de câncer de mama. E o Rio Grande do Sul é um dos estados de maior incidência. Cuide bem de sua saúde, faça os seus exames preventivos e que detectem o câncer o mais cedo possível. Boa noite. Muito obrigado, doutora Lídia. O telespectador, o senhor Eduardo Cloíro, de Porto Alegre, pede que pergunte ao deputado Lara. Quem paga a conta se o governo tirar a isenção fiscal das empresas? Ou ele acha que as empresas não vão repassar isso para os preços? Ah, sim, com certeza. Uma parte é repassada e outra parte é absorvida. Agora, eu pergunto o seguinte, quais são as empresas? Será que elas estavam cumprindo a sua obrigação legal contratual? Porque quando você recebe um desconto no seu ICMS que você tem para pagar no seu imposto, você tem que gerar tantos empregos, você tem que gerar tanto de arrecadação num período curto. As contrapartidas, eu repito, o problema não é a isenção. O problema é a falta de transparência, de controle nessas isenções. Tanto que a primeira coisa que se faz num caso desses, por exemplo, regime de recuperação fiscal, o que que disse a cartilha do regime de recuperação fiscal? Tem que diminuir isenção. Todo mundo sabe que tem gordura para queimar em isenção. Deixa o Tribunal de Contas analisar. Se o Tribunal de Contas analisar, nós vamos ver o que que dá para cortar e o que que não dá. Tem que ter controle. Eu acho que só é possível da isenção porque há um reconhecimento implícito de que tem muito imposto e que aquele setor está sobreonerado e que a partir daí para estimular aquele setor é preciso cortar alguma coisa. Mas eu, de novo, não quero polemizar aqui com o Adão. Não tem nenhum problema. É, e só dizer que... Polêmica não é problema. Pois é. Mas dizer o seguinte... O campo é debate que, para mim, só o que gera a evolução tecnológica é a competição. É a liberdade. A Samsung está aqui. A Dell, a Apple, a Macintosh, a IBM, elas só existem na área da medicina que estava falando aqui ou em qualquer outra área quando não existe monopólio e quando existe competição. A luz que está aqui dentro desse estúdio que é de LED, ela aconteceu e ela existe hoje LED porque a Sony, no Japão, estimulava pequenos inventores em garagem de fundo de quintal a fazerem pesquisa de como é que isso fazia. Todos os grandes avanços da humanidade são quando há a possibilidade de fazer competição. Ele tem razão quando ele diz que cada vez mais o Brasil precisa vender commodity para ter coisas de alta tecnologia. Isso é um fato. Concordo com tudo. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que, ao contrário, nós temos que quebrar, como disse o brigadeiro, monopólios, nós temos que tirar o peso do Estado e nós temos que fazer competição. E o Estado, onde é que ele entra nessa história toda? Ele entra como um ente regulador, protegendo o direito do consumidor, protegendo o contribuinte e fazendo uma justiça mais célere, mais ágil, como acontece, por exemplo, em países de capitalismo desenvolvido, como nos Estados Unidos e da América. E as agências de regulação... Presidente, para não passar a ideia de que... Qual é a diferença, vamos dizer, do raciocínio que você fez e que eu quero precisar para não ficar debatendo, vamos dizer, tudo isso aí que você fala em relação à Sônia, Samsung, o que o Japão fez e tal, é o seguinte, nós não podemos deixar de fazer aqui no nosso país, é isso que eu quis dizer, entendeu? Eu tenho certeza que você concorda comigo. Sim, você falou que é entreguismo se nós entregássemos a Petrobras. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, é entreguismo do ponto de vista de você não desenvolver uma ideia de tecnologia própria, de capacidade própria, de você entrar exatamente para você concorrer nisso aí. É isso que eu quero dizer. Inclusive, os militares erraram, Adão. Quer ver o seguinte, os militares vão deixar o mercado brasileiro. Isso foi horrível. Eu acho assim, porque o que acontece? Se nós não entrar, se nós não tivermos capacidade local para entrar nessa disputa, a nossa inteligência, o nosso conhecimento vai embora daqui. Entende? E vai ser utilizado em outras coisas. O exemplo do Paulo Navalo é isso, pode discordar da política, mas o exemplo do Paulo Navalo é isso. Mas tem três aspectos que precisam ser bem salientados em cima desse assunto que a gente não muda. Os governos, e aí são todos, desde Getúlio Vargas, esqueceram das ferrovias. Os governos não investiram em modais alternativos, como qualquer país no mundo faz. A China está hoje construindo ferrovias, são milhares e milhares de quilômetros de ferrovias. É um país continental como o Brasil, mas não deixou de lado também em ferrovias e tem muito menos rios, e Lagoas que tem o Brasil. Então foi um erro estratégico, uma falta de planejamento de todos os governos. Eu aqui não coloco só a culpa no PT, nem no PMDB, nem no FHC, no PSDB, em todos, desde o Getúlio. E da própria E essa campanha do Petróleo é Nosso, ela meio que incomodou, porque o Petróleo é Nosso, então tem que ter caminhão. E no último governo, os subsídios, e eu me lembro que eu estava no BRD e ficava abismado. Tinha gente que não precisava de mais caminhão, tinham 10 caminhões, tinham 5, tinham 3, eram até uma empresa das famílias, era o Filho, era o Gê, o tal que trabalhava. Mas era zero custos, Mother Frota, do BNDES, estimulado pelo infeliz e incompetente governo Lula e Dilma. E é lá no BNDES, um dinheiro que custava para nós, pagadores de imposto no Brasil, uma fortuna, que era a taxa Selic, na época 12,5%, e eles pagavam em alguns casos zero, em outros casos no máximo quatro. Foi estimulado nesse país a compra e a circulação irresponsável de caminhões. E hoje uma das questões que também oculta é o seguinte, não foi só a questão, o frete baixou porque a oferta de caminhões, caminhoneiros, ela a década duplicou nos últimos seis anos. E aí as pessoas estão esquecendo disso. A crise também foi isso. Então, assim, o populismo, a irresponsabilidade, a corruptela, botar um partido com um projeto de poder, custe o que custar, dá no que deu. Eu quero lembrar também que Rio Grande do Sul tem uma das, se não a maior, uma das maiores lagoas do mundo pela qual poderia escoar toda a produção agrícola do Noroeste que ocupa a BR e também a produção o que entra e o que sai pelo Porto Rio Grande. Pois a BR que tem uma mão que vai e outra vem, o presidente Dilma tentou duplicar e faltou dinheiro, a Tuliada e a Lagoa, nada. Nada. Quero também lembrar que o Rio Grande do Sul teve, a partir do governo Boris Medeiros, final do século retrasado, uma das melhores redes do mundo, rede ferroviária. Inclusive, há um episódio que narrei há alguns anos aqui, vou repetir, vieram os ingleses para vender os trilhos, negociaram, era uma rede maravilhosa que o Grande Sul tinha, Norte a Sul, Leste a Oeste, e os ingleses no final da conversa disseram, bom, o negócio é o seguinte, agora, governador, como é que fica os 20%? Ele não entendeu, 20%? E eles, mas, eu estou insistindo, não estou entendendo, Boris Medeiros, que história, que 20%? Não, é uma tradição em todo mundo, quando fecha uma negociação, o 1% vai para o governante, para o partido governante, ele olhou e disse assim, vamos fazer, eu proponho o seguinte, vocês revertam os 20% e mais trilhos. Me permite, outros tempos? Só para te ajudar no raciocínio, para o telespectador, assim, porque a gente usava muito isso aí na escola de engenharia. A mão da gente aqui, vamos imaginar que a palma da mão fosse a Lagoa e o braço, o braço, a quantidade do braço que vai para o Porto de Rio Grande. Ainda além de ter tudo isso, tem uma radial aqui, que é o Jacuí, que é o Caí, que é o Sinus e que é o Gravataí, que passam por regiões importantíssimas do Estado e desembocam aqui. Está tudo pronto, né? Está tudo pronto. Está livre. Essa aqui é a malha ferroviária do Rio Grande do Sul. Está mostrando a malha ferroviária. Está falando da hidroviária. Está falando da hidroviária. Dá para mostrar ali? Então, exatamente, a malha hidroviária, existe, presidente, a malha hidroviária, ela preenche, inclusive, as lacunas que as bacias hidrográficas, evidentemente, não alcançam, essa que eu mostrei aqui é a bacia hidrográfica, só essas bacias hidrográficas, mas a malha ferroviária, que foi, ela foi exatamente para preencher esses buracos. Você pegar água e pegar ferrovias. Se há alguma coisa... A quantidade de estações que tinham... Mas belíssimas, de uma arquitetura belíssima. E que tristeza... Outra coisa, vocês falaram aqui, Porto Alegre é uma cidade que poderia estar atendendo um percentual significativo da sua população por hidrovia. Fizemos, inclusive, uma audiência pública embarcada. Os concessionários, inclusive o Fleck, que explora aqui o Catamarã, diz que se o município criar o meio ambiente adequado, ou seja, dê as licenças, não atrapalhar, ele explora imediatamente o serviço de hidrovia. Quem mora em Belém Novo, na Restinga, pode fazer uma linha coletora, levar até Belém Novo, no Guarujá, em Ipanema, na Tristeza, na Assumpção, aqui no Cristal, até a Arena do Grêmio, do outro lado. Nós podemos fazer 12 estações hidroviárias, inclusive, indo até as ilhas. E não se explora isso também. Para quem teve oportunidade, eu fui um privilegiado, quem já foi à Veneza, aquilo ali é o tempo todo, é o tempo todo na água. E tem até um certo engarrafamento de barquinhos, mas é o tempo todo. E este trecho que o vereador Walter se referiu, seria importantíssimo para desafogar a Zona Sul. É um troço que não dá para entender. Está caindo de maduro. Perfeito. A Gala Renault Canoas e Cachoeirinha traz sempre mais economia para você. Veículos zero, com ofertas e taxas imperdíveis. E, para cuidar do seu carro, oferecem produtos com a garantia Renault e a mão de obra especializada. E mais barata da região. É para você cuidar do seu Renault e economizar. Sua concessionária Renault, na capital e região metropolitana, é a Gala Renault. Muito mais que carros. O senhor Luiz Fernando de Erechim, um grande abraço aos nossos amigos telespectadores de Erechim. Diz, penso que a discussão a ser exaurida é, sem dúvidas, a questão tributária e a matriz tributária. Há que se pensar global e agir local. Ao invés de pedir de volta os tributos gerados nos municípios, seria ideal enviar para os Estados e União somente o necessário à manutenção. Claro que há que se pensar em diminuir o tamanho do Estado. É o velho problema... Como é o nome dele? O senhor Luiz Fernando de Erechim. Sabe quanto é que fica para os municípios, Lara? 12% só. 12%. 14%. Ao longo dos anos, como presidente da Comissão de Finanças, lá da Assembleia, esses debates são recorrentes. O deputado Vila Verde, que é um dos membros da Comissão, os países desenvolvidos é um terço, um terço, um terço. Um terço nos municípios, um terço para os Estados e um terço para o governo federal. Isso é no Canadá. De certa forma, por que a importância, a força que tem as prefeituras nos Estados Unidos, por exemplo? Uma prefeitura tem poder. Uma prefeitura... Uma prefeitura... Bom, o Tolerância a Zero, que mudou a vida de Nova Iorque, foi um prefeito que fez. Não estou... O que está mais certo, o que está mais errado, mas um prefeito, porque tem recurso, porque tem dinheiro. E eu estou vendo que falta pouco para o Rio Grande do Sul se nós conseguirmos aqui trabalhar os nossos consensos, porque muita coisa é consenso. Aqui nós estamos em um consenso que é assim, bom, não tem mais espaço para estatal corrupta. Não, não tem mais espaço para estatal corrupta, como também não tem para empresário corrupto que tem para cadeia. Também. Metade dos que estão presos são políticos, outra metade é empresário. Vamos, né? Das duas partes. Bom, não tem mais espaço para isso. O problema é privatizar ou não privatizar? Olha, o problema nem é tanto esse. O problema é o seguinte, vai vender e vai fazer o quê com o dinheiro? Por quanto quer vender? Aonde vai colocar o dinheiro? É transparência no processo. E uma das coisas que é quase um consenso, eu acho, no Rio Grande do Sul e no Brasil, não existe mais por que se manter monopólios. Os monopólios é que fazem mal quando não há concorrência. Claro que uma empresa estatal corrupta é péssima, mas o problema não é a empresa estatal se ela é bem gerida, o problema é ela ter o monopólio daquilo. Aí ela faz o que ela quer. Quando não há monopólio, mesmo que ela seja estatal, ela tem que se puxar para concorrer no mercado junto com as outras empresas. Mas é isso, Lara. Vê o caso da CE. A CE foi exaurida, sugada pela sua corporação. É porque aqui não há mais monopólio. Está competindo com a RGE e está competindo com a S.S.U. É, mas deixaram toda... Quando venderam a parte boa da CE, deixaram... Aí tem um problema. Mas é o seguinte... Aí tem uma matriz, é. O problema é a matriz, mas aí é que, na verdade, a CE ficou com a pior situação. Mas, Adão, aí na hora de fazer o investimento... Não é, não é, não é. Na hora de fazer o investimento... Mas a questão da Petrobras ainda tem duas coisas que precisariam ser dita, assim, na minha opinião. O governo lá atrás criou a CID exatamente para equalizar... Porque quem comanda a comode petróleo é lá fora. Qualquer crise do Oriente Médio, etc, 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 um louco lá, etc, aumenta o barril de petróleo. Há poucos dias atrás era 50 doses. Mas o Brasil não era o suficiente? Claro que não é o suficiente. Mas a verdade é a seguinte. Hoje, o sentimento da população brasileira... Aliás, houve uma pesquisa há meses atrás, majoritariamente, pela manutenção da Petrobras com uma empresa pública. Está bem? Então, se é vontade do povo brasileiro, vamos dar um tempo. Como eu sei que mais adiante nós vamos voltar, nós vamos ser parlamentaristas, vamos dar um tempo para a Petrobras. Agora, o importante é o seguinte. Tem que ter o componente, além da eficiência, da transparência, de mercado, o componente da justiça social. Não pode ser um oligopólio onde um empresário e um gestor como o Pedro Parente só olhem o lucro. Tem que ver o que diz essa empresa para o dia a dia da população. Vamos agora ao ponto final. Ponto final do médico ex-deputado estadual, Mário Berna. Eu queria agradecer o convite gentil da tua parte, Armando. Foi uma alegria estar convivendo com toda a mesa aqui num dia muito importante para o Brasil por duas razões. Uma é que a greve terminou e a outra é que há mudança na gestão da principal estatal brasileira. Eu espero que a nova gestão, porque vai ser nova, pode ter um interino que pertence à atual diretoria, tenha esse componente da justiça social. Porque a Petrobras vai continuar sendo pública por muito tempo ainda. Até porque isso é uma vontade majoritária da população brasileira. Mas o fato de ser pública não impede, ao contrário, obriga que tenha o componente da rentabilidade, da boa gestão, da transparência e especialmente do componente justiça social. Ponto final do deputado estadual Adão Vilaverde. Eu quero até aproveitar o gancho do Mário. O Mário referiu antes na sua fala o tema das aposentadorias dos deputados. E eu, como pertenço a uma bancada que fez história na Casa Legislativa, porque ela ajudou a diminuir o recesso, que era um recesso muito grande nessa Casa Legislativa, hoje é bem, praticamente, a metade, o Armando acompanhou isso. Ela ajudou a alterar aquilo que a gente chama de verbas de assistência que a Casa dava, inclusive, a Casa dava bolsas, os mandatos, se elegiam, inclusive, dando bolsas para estudos, por exemplo. E, por fim, acabou, na época, com uma instituição chamada FEPA. Ajudamos a acabar com o FEPA, era um projeto, inclusive, do Raul, que era a aposentadoria dos deputados, que foi recriado, infelizmente, há um tempo atrás. Eu, como estive, Mário, na linha de frente dessa luta, eu queria fazer questão de dizer aqui, de forma muito simples, até para justificar um pouco a minha situação. Eu não acho que delegação de representação é profissão. O que é profissão é o que eu sou mesmo. Eu sou professor, sou engenheiro, e, aliás, não vou concorrer nesta próxima eleição, exatamente, porque eu preciso voltar para a universidade, concluir, inclusive, um conjunto de tarefas que eu tenho lá na universidade e quero levar até o fim, porque esse é o meu compromisso, o profissional, vamos dizer, e é disso que eu sobrevivo. Então, eu queria fazer esse registro aqui, mas para dizer aquilo que eu também tinha feito antes. o Tarso Genro podia ter vetado esse projeto. Podia, mas eu... Não fiz. Podia ter vetado, como outros projetos, outros deputados poderiam vetar na Assembleia da Tiva, né? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, é que, para mim, a delegação de representação é sempre transitória, você sabe disso. Ela tem de hora para começar e terminar, né? Delegação transitória, o povo dá ou não dá para a gente, né? Então, portanto, eu queria fazer esse registro, até porque muita gente me pergunta, o próprio Armando já publicou, né, Armando? Já. Que eu não ia concorrer, enfim, eu vou concorrer por razões de caráter profissional. Aliás, eu vou voltar também para o meu escritório de engenharia, que é de lá que eu vivo, né? Eu vivo na faculdade e vivo no meu escritório de engenharia. Bom, eleições tem de dois, dois anos, né? O Lara vai concorrer agora, o presidente e o Valdi também vão concorrer, outros vão concorrer, né? E eu vou seguir, provavelmente, fazendo muita política na universidade, como, né? Eu tenho 45 anos, de atividade política. Só não apoia o Iguazos. O Armando me conhece lá do Julinho, ano de setembro, lá do Gil de Castilhos. Eu tenho 45 anos de atividade política, eu tenho 14, 15 como parlamentar e tenho 30, 100. É, brigadeiro. Bom, eu sei fazer política sem atividade de representação. Ponto final, ponto final do brigadeiro Raul Dias. Bom, eu vou dar dois, dois abraços. para a senhora Irmengardes Egvart e para o meu grande amigo Vilmar Dias da Silva, que está aniversariando hoje. Em 30 segundos, nós temos que acabar com o discurso do rico contra o pobre. Já não cola mais. Todos têm que ser ricos e não todos têm que ser pobres. O pobre tem que querer ser rico e temos que dar condições para que ele cresça dentro da vida. Clientelismo e populismo também já passou. Isso foi do século passado. As grandes estatais e o nosso telespectador, a nossa telespectadora, há de lembrar. Veja os exemplos da Vale e da Embraer. Só esses dois. e o pré-sal, ele só se justifica com um barril de petróleo acima de 120 dólares. Senão, não tem pré-sal. É prejuízo certo. É prejuízo certo. E o transporte hidroviário, que o nosso vereador se referiu aqui, eu vejo, sim, como um grande, mas um grande incentivo. Sabe para quê, Walter? Para diminuir os índices de criminalidade, porque vai facilitar muito, certo? Esse escoamento de pessoas ali da Zona Sul. Ponto final do vereador-presidente da Câmara Municipal do Porto Alegre, Walter Nagelsson. Armando, muito obrigado também pelo convite, satisfação de estar junto com todos vocês aqui, desejar um bom final de semana a todos. Me parece, usar uma figura de linguagem assim, que o Brasil é uma espécie de um navio grande, um transatlântico, onde está todo o povo dentro desesperado e nós estamos sem tripulação e sem capitão e sem destino. E pior do que tudo isso, navegando com dois icebergs à frente, um na extrema esquerda e um na extrema direita. O que eu rezo e tenho feito esse trabalho todo dia é para que nós tenhamos luz suficiente para compreender que é preciso ter capitão nessa nau, que é preciso ter um destino e um porto de chegada, que é preciso escolher uma tripulação, que é preciso criar consensos e que é preciso fugir desses dois icebergs. Tudo isso tem um veículo que se chama política que a gente pode fazer. Não é com a negação disso. Volto a dizer, a minha geração não é culpada de tudo isso. Mas nós temos que ter a possibilidade de construir para frente esse Brasil ruim que nos deixaram, esse momento que nos legaram, uma nova realidade que fuja dos clientelismos, que fuja dos patrimonialismos, que fuja da política do Pires na mão, que tenha mais liberdade para o indivíduo e mais segurança para as pessoas. Ponto final do deputado estadual Luiz Augusto Lara. Mas olha, Paulo, eu estou obrigado pelo convívio. Eu fico preocupado quando homens de bem não participam da política, porque é aí que os vigaristas tomam conta. Então, nós temos que participar mesmo. Eu vou, já que hoje ele não estava aqui, não que eu tenha sentido falta dele, porque ele provoca que não é mole, o Paulo Sérgio. Eu, coincidentemente, no dia que ele não está, eu trouxe aqui, eu não posso ficar sem falar nele, em Paulo, um abraço a dois Paulos. Um fantástico querido nos recebeu, eu passando pelo Parque Marinha durante o feriado, final da tarde, fui dar uma caminhada ali, vem de picolé, o picolézeiro do Parque Marinha, e disse assim, mas o senhor não é o Lara? Ali daquele programa da Pampa, eu lhe assisto, ele, mande um abraço ali, o Paulinho do picolé, então, Paulinho do picolé, né? E também o Paulo, né? Da Zona Sul, que a minha amiga Iara essa hora está reunida com ele, e o doutor Ovidio de Santa Maria, Mário Berne, estou indo para Santa Maria, que amanhã tem festival banhados, lá em Santa Maria, doutor Ovidio Maier, médico, mas também tradicionalista, e eu vou lá passar com ele lá, assistir o festival. Um bom final de semana a todos. Chegamos ao final do programa, agradeço aos participantes e a todos os que nos honraram com a companhia. Vem agora as principais notícias do dia na sua região com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. Bom final de semana e até segunda-feira com a Valdir, Paulo Sérgio Pinto. Pampa Debates Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Crédito Simples Banri Sul, simplesmente para ver você crescer. E sistema Ossergs Sescope RS. Cooperativismo, a grande força do Rio Grande. E se inscreve no canal.